Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12 de janeiro, quinta-feira, nos colocamos na presença de Deus, pedindo a bênção em mais um dia que Ele nos concede, agradecendo tudo o que Ele já tem feito e que Ele possa nos capacitar. Hoje, de maneira especial, eu peço por cada paciente do Hospital de Amor, cada paciente que logo de madrugadinha já precisou sair de sua casa e vir para Barretos, para Jales, para Porto Velho ou qualquer uma das nossas unidades de prevenção e tratamento. Que Deus possa abençoar vocês, que tem uma cruz que é muito pesada, mas é uma cruz que é possível carregar quando Jesus está do nosso lado. Então vamos ouvir a palavra de hoje e hoje o Evangelho é de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a gente vê nessa passagem e eu falo assim, É uma passagem que me marca muito. É uma passagem que tem uma beleza, Seja de fé e seja de entrega. Talvez é uma passagem que se diferencia de muitas outras passagens, milagres, curas que Jesus fez. Nós vemos um leproso e o leproso vive a experiência de perder tudo. O leproso vive a experiência de Jó. Ele perde tudo, inclusive a sua dignidade. Ele perde a sua família. Quando a pessoa era acometida pela lepra, ela tinha que sair da cidade. Ela não podia mais entrar na cidade. No entanto, aqui mostra que Jesus não estava na cidade. Ela tinha que ficar afastada das pessoas. E se alguém chegasse perto dela, ela precisava falar, Sou leproso, sou leproso. E andar de cabeça baixa. A pessoa leprosa, ela não podia ter contato com ninguém. Eles costumavam viver em grutas, no meio do deserto. Então, pensa a dor. De repente, uma vida normal. De repente, você se vê perdendo tudo. E quando ele vê Jesus, ele se aproxima de Jesus e... Ele poderia, naquele momento, dizer, eu quero ficar curado. Pelo amor de Deus, me cura. Eu imploro, eu faço o que for preciso. Mas ele simplesmente fala para Jesus. Se você quiser, eu posso ficar curado. Se você quiser, você pode me curar. Mas é você que tem que querer. Não é eu que tenho que implorar. Não é eu que tenho que... Você entende que a beleza dessa passagem é... É alguém no limite da dor e do seu sofrimento ainda consegue fazer a oração. Onde é o querer de Deus que está em primeiro lugar e não dela. Ele consegue viver exatamente o que se reza no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Gente, eu acho belíssimo. Belíssimo. Porque nos ensina. Quantas vezes nós só queremos que Deus faça a nossa vontade, o nosso querer, do jeito que eu quero, do jeito que eu espero. E aqui ele vem e fala... Se você querer, se você desejar, se for da tua vontade. E é tão bonito, porque eu acho que Jesus fala... Ô meu filho, é lógico que eu quero. Fica curado. Né? E naquele momento, aquele homem foi curado da sua lepra. E ali, quando ele manda ir até o sacerdote, que somente o sacerdote que poderia diagnosticar, né? Ali, né? Falar, não, ele está curado mesmo. Não existe mais lepra. Somente o sacerdote. Não é qualquer pessoa. Né? E ali, então, Jesus pede para que ele cumpra todo o ritual. E oferecer aquilo ali. E oferecer aquele momento, né? Oferece pela tua purificação. Né? Essa vitória é para que você possa viver também uma vida nova. Só que Jesus pede para ele não contar para ninguém. E é muito difícil a gente não contar uma graça como essa. É muito difícil não publicar. Lógico que a palavra, Jesus, ele não pede porque ele não quer se tornar conhecido. Não, mas é porque quanto mais ele se tornava conhecido, aquilo também o atrapalhava na missão. E a palavra já diz, olha, ele já não podia mais entrar na cidade. Ele já tinha que ficar em lugares desertos. Mas, mesmo assim, de toda a região, vinham procurá-lo. A palavra de hoje, então, tem todo esse poder na nossa vida. Façamos a oração. Senhor nosso Deus, assim como esse homem leproso foi até vós. E diante da maior dor que ele tinha, ele conseguiu colocar em primeiro lugar a vossa vontade. Que eu também possa colocar a vossa vontade em primeiro lugar. Que eu não faça uma oração onde eu estou quase obrigando Deus a fazer o que eu quero. E brigando com Deus se ele não faz o que eu quero. Mas que eu possa colocar à frente o querer de Deus. Que seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.